Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Projeto da Prefeitura para renovar a frota do transporte público com ônibus elétricos é aprovado pelo novo Parque Seleções. Prefeitura arrecada seis toneladas de doações nas primeiras 24 horas da campanha Ajude o Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Mais um projeto elaborado pela Prefeitura de Uberlândia por diretriz do prefeito Odelmo Leão para pleitear recursos por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento Parque foi habilitado e selecionado pelo governo federal. Desta vez, a gestão municipal obteve a inclusão do projeto para aquisição de ônibus elétricos e renovar a frota que atende o transporte público da cidade. Estimado em 641 milhões de reais financiados, o projeto planeja a compra de 216 ônibus elétricos, o que promoverá a substituição de mais de 50% da frota por veículos mais modernos, eficientes e em consonância com as políticas públicas em prol da redução dos gases do efeito estufa e de uma cidade ambientalmente sustentável e com qualidade de vida para a população. O município aguarda os próximos trâmites para a liberação do financiamento. Campanha Ajude o Rio Grande do Sul Prefeitura continua arrecadando doações Nos três pontos de arrecadação, localizados na quadra do Núcleo Esportivo Lagoinha, no Centro Administrativo Municipal e no Centro Municipal de Cultura, é grande o movimento da população. Apenas nas primeiras 24 horas de mobilização, ao menos 6 toneladas de donativos foram arrecadadas. A ação de solidariedade começou na última terça e segue determinação do prefeito Adelmo Leão, sendo promovida por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, de Cultura e Turismo, de Juventude e de Segurança Integrada. Continue colaborando, acesse o portal da Prefeitura e confira os detalhes sobre como participar. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores. As doações serão recebidas na quadra Lagoinha, localizada na Rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia e no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17. Para dúvidas, ligue 3239-2620. E para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil, 99812-5848. Sua ajuda faz muita diferença. Uma iniciativa do povo de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abre amanhã uma nova exposição no Centro Municipal de Cultura. Localizada no saguão de entrada da Biblioteca Pública Municipal, a Mostra de Bordados vai reunir até o dia 24 peças confeccionadas com pontos de cestaria. Com entrada gratuita, a visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Agora, população, você pode conferir no portal da Prefeitura de Uberlândia os projetos de autoria do Executivo Municipal submetidos ao novo Programa de Aceleração do Crescimento. Para pleitear recursos que possibilitem obras e serviços importantes para o desenvolvimento da cidade. Por diretriz do Prefeito Adelmo Leão, que reitera o compromisso com a transparência dos atos públicos e a qualidade de vida dos moradores, as propostas estão detalhadas na sessão da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, que você encontra em uberlândia.mg.gov.br. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em livras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.